Eu fico chocada, gente, como as pessoas são hipócritas, são falsas na internet, estamos numa geração de gente falsa, gente hipócrita, entendeu? E não adianta ir lá comentar, ai, você tá errada que você tá gritando, foda-se, foda-se, eu grito mesmo, tá saindo é do meu bolso, não tá saindo do seu não, grito mesmo, grito mesmo sim. E eu acho tão engraçado que essas mesmas pessoas que tão atacando, falando, nossa, você perdeu a razão que você tá gritando, coitadinho do atendente e eu de mim, ninguém tem pena, né? Da cavala velha aqui, ninguém tem pena, né? Do cliente, ninguém tem pena. Todo mundo tem pena do atendente. Ah, o atendente, o bichinho só tá trabalhando. Eu também só tô trabalhando querendo ganhar o meu. E a operadora não tá tendo nenhum pingo de pena. E muito menos o atendente também não, viu? Porque vocês não viram o restante da ligação, não? Não viram que ele, não é... Quem liga pras operadoras sabe que os atendentes, a maioria não é todos, ficam fazendo pouco caso, ficam fazendo pouco caso dos clientes, fica, ah, e o sistema? Tão com preguiça de atender? Aí fica falando, ah, desculpe, o sistema, o sistema, o sistema. Ficam fazendo pirraça com a cabeça do cliente, porque quando eles querem resolver, eles vão lá e resolvem, então não tenho pena, não tenho pena. Então não adianta vir lá comentar no meu vídeo, dizer que eu sou o óculos, que eu perdi a razão, porque eu falo mesmo, eu não vou falar nada pra agradar ninguém, não. Porque eu acho tão incrível que essas pessoas que tão lá comentando, eu tenho certeza que quando elas são enganadas, elas vão lá, metem o pau na operadora e agora querem dizer que eu sou o óculos, que eu não presto porque eu meti o pau mesmo. Eu quero é que a Tim vá se lascar. Poderia muito bem não me estressar, poderia muito bem, entendeu? Deixar pra lá, como eu sempre deixei, porque eu deixei, todas as vezes eu deixei pra lá, gente. Não é de hoje, ó. Quanto tempo que eu não falo aqui, hein, da operadora Tim? Não é de hoje, não é de hoje, que eu deixei pra lá. Só que hoje, gente, porra, puta que pariu, contratei o pacote ontem de 20 gigas, quando agora, de manhã, precisando trabalhar, precisando resolver minhas coisas, tô sem internet, eu não tenho wi-fi em casa, tô sem internet, tomo no meu cu, ninguém pensa, né, no lado do cliente. Agora vai todo mundo lá, e o atendente, bichinho? Deixa de hipocrisia, deixa de hipocrisia, tudo hipótese, tudo hipótese, esse povo. Comigo não funciona não, viu, querida? Esse negócio de hipocrisia, de empalhaçada não, que eu falo o que eu quero. Não é você que tá tomando no cu? Revoltada. Tô aqui usando um chip da Claro, tô roteando o chip da Claro, toda hora colocando crédito e acabando, porque esses operadores são tudo uma bosta. Fazia tempo que eu não tava, que eu não tava assim, estressada. Eu acho tão incrível que esses comentaram, eu vou até deixar os hipócritos, santinhos, nossa, na internet só tem gente boa, só tem gente santinha na internet, oh, tadinho, dá pena, né, gente? Todo mundo com pena, entendeu? Mas na hora lá, todinho mete o pato e desculamba. Só tem hipócrita na internet, só tem gente hipócrita. Só tem gente hipócrita que quer ser muito certinha. Só tem gente hipócrita. Mas comigo não funciona isso não, viu? Comigo não funciona não que eu não tenho medo de hipocrisia não, porque eu vou mesmo e falo a verdade. Não deito pra ninguém não, querida. Então não adianta ela comentar, nossa, você é muito baixa, você é muito vulgar. Sou mesmo, baixa, vulgar, sou barraqueira, sou pré-sal. Sou tudo que você possa imaginar. Então não adianta vir com esse papinho. Entendeu? Isso é bom porque a gente levanta uma pauta. Porque isso não é só por causa de 20 gigas não. Eu posso muito bem ir lá trocar o meu chip, mas isso aqui é pelo pessoal que sofre, pelo povo que sofre, porque muita influência não tem coragem de falar, não tem coragem de meter o pau pra não se queimar, pra não perder patrocínio. Eu não tenho medo mesmo não. Eu vou lá e meto o pau. Então vocês deviam ir apoiar. Quando alguém abrir a boca, barbarizar, devia ir apoiar. Não ficar comigo em mim. Agora você abre a boca e vem... Coitadinha, você também foi o ar. Se fuder, menina. Ai, gente, gente, eu tava tão calma, eu tava tão tranquila. Eu não queria essas coisas não, mas não adianta. E o pessoal gosta, né, do barraco. Reclama, mas adora o barraco. Menina, eu tô ficando até sem voz. Gente. Vamos lá, gente. Na team, comentar, comentem pra eles devolverem. A safada ainda teve coragem de mandar. A team mandou mensagem pra mim, mandar um direct e nada. Mas eu vou à frente, viu? Isso aqui não vai terminar assim, não. Eu vou à frente. Eu vou à frente disso aqui. Eu vou pegar, eu vou à frente. Vou ficar roteando, que nem eu tô roteando aqui, ó. Num celular da Claro. E eu vou levar à frente. Eu vou pegar o protocolo. Tudo, 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 tudo. E vou abrir um processo. Dessa vez eu levo pra frente. E eu vou mostrar pra vocês nos stories. Entendeu? Respeito, respeito quem me respeita. Então não venha falar de atendente, não, que a atendente tava muito debochada pro meu lado, viu? Eu falo... E eu normalmente escondei ela, não, viu? Não xinguei ela, não. Tava realmente alterada? Tava porque qualquer pessoa fica. Qualquer pessoa fica alterada. Ah, ela tá rindo da cara, eu quero que ela vai se fuder. Que, 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 que? Vocês sempre querem colocar. Não venha colocar essas besteiras no meio não com o assunto aqui, é outro. Deixa eu ver aqui Vou, vou sim Vou sim Ai, começou agora Começou as hipócritas na internet Gente, eu fico tão chocada Que é tudo hipócrita na internet Dá pena, né, gente? Obrigada, obrigada, gente É isso aí Nossa, porque até sem voz Vou ter que seguir, né, o dia, né? Desgraçada, nem responde Mandou mandar mensagem, não responde Responde Boa noite. E é isso, gente É isso Podem comentar o que quiser também Entendeu? Podem comentar o que quiser Que comigo não funciona Vou já tomar meu banho Hidratar meu cabelo E é isso, né, gente Ver o que vai rolar, né Ui Nossa E aí E aí É isso meus amores Vou indo nessa Vou tomar um banho Tchau E vão lá comentar meus amores Vão lá no Datinho pra ver se eles respondem Pra devolver na internet Porque é o O O que é o O